Um dos problemas, gente, que eu tenho na cozinha que me incomoda bastante é quando o bombril enferruja ainda mais hoje em dia com a crise, né, gente, a gente não pode a gente tem que economizar um pouquinho, a gente não pode estar usando uma buchinha de bombril a cada vez que a gente vai lavar a louça, né e uma das coisas que me incomoda é quando enferruja, ó como essa tá toda enferrujadinha eu deixei ela ali no potinho e ela tá toda enferrujadinha e eu já fiz de tudo que o pessoal me fala que tem que secar bem, que tem que tirar todo o sabão que tem que torcer e ela sempre enferruja aí a minha tia me deu uma super dica, eu vou passar pra vocês a gente pensa que o que enferruja realmente o bombril é a água, né por ele estar molhado, ele enferruja mas na verdade o que enferruja é a oxidação é o contato com o oxigênio então não é propriamente a água, né e sim um oxigênio então como que a gente faz pra deixar o bombril guardadinho livre do oxigênio pra ele não enferrujar aí vem a diquinha então eu pego um potinho pequenininho, né, que caiba a buchinha de bombril eu tô usando esse aqui que é de alho tá vendo? aí a gente enche de água tem que encher totalmente, tá gente? até a bordinha, ó até ficar transbordando pode ficar uma bordinha um espacinho com ar porque é o ar que vai enferrujar e aí eu vou pegar uma buchinha nova aqui pra vocês vou colocar aqui dentro do potinho mergulhar totalmente ó, tá vendo que ainda tem um espacinho com ar? se eu deixar esse espacinho com ar ele boia e esse ar vai ser suficiente pra oxidar, né? pra enferrujar então não pode deixar nenhum espacinho tem que encher totalmente até ele ficar, ó bem até ficar transbordando quase aí eu vou fechar tem que ser um potinho com uma tampa que lacra que veda bem eu vou deixar ele aqui, ó, tá vendo? totalmente submerso, ó não tem nenhum espacinho com ar eu vou deixar guardadinho e eu vou vir aqui depois pra vocês pra mostrar eu vou filmar no outro dia pra vocês pra mostrar que ele não enferruja esse daqui ficou só algumas horas eu lavei louça de manhã agora já é uma hora quase e já tá enferrujado olha, gente agora já passou um dia inteiro né? quase um dia inteiro agora já é de manhã quase 24 horas eu vou mostrar pra vocês eu tô aqui, ó comendo meu cuscuzinho que eu adoro tá vendo, gente, ó a água fica um pouquinho amarelinha normal mas não enferruja agora eu vou completar de novo com água pra deixar guardadinho meu ombro assim espero que vocês tenham gostado da minha diquinha, gente eu não costumo fazer vídeos assim mas eu adoro assistir os vídeos das meninas com diquinhas pra dona de casa de diquinhas domésticas vou continuar aqui comendo meu cuscuzinho beijão, gente tchau, tchau 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 Obrigado.